Amor, doce amor da minha vida Ontem a noite em meus sonhos Você aparecer Eu te abracei loucamente E senti seu corpo bem próximo ao meu Então, revivemos Doces lembranças Lembranças que nem o tempo apaga A história que ficou para sempre guardada Em nossas memórias Nós dois somos a pedra angular O começo de uma linda história História que não pode ser apagada Porque nem o tempo tira as lembranças de nós Nos nossos sonhos eu e você Revivemos cada detalhe Nos nossos sonhos amamos E não separamos jamais Então, revivemos Doces lembranças Doces lembranças Lembranças que nem o tempo apaga A história que ficou para sempre guardada Em nossas memórias Em nossas memórias Nos nossos sonhos Nos nossos sonhos Nos nossos sonhos eu e você Revivemos cada detalhe Nos nossos sonhos amamos E não separamos jamais Nós dois somos a pedra angular Nós dois somos a pedra angular O começo de uma linda história História que não pode ser apagada Porque nem o tempo tira as lembranças de nós Nós dois somos a pedra angular O começo de uma linda história Desde que você foi embora Minha alma chora E o coração insiste em gritar seu nome No peito a saudade sua E a solidão continua E cada dia me consome Volte vida É por você que vivo sofrendo Volte vida Não me deixe assim Por você morrendo Volte vida Não me deixe assim Por você morrendo Se amar é coisa de louco Estou enlouquecendo De tanto amor Sinto tanta falta Do teu carinho Aconchego e calor Oh, meu Volte vida Volte vida É por você que vivo sofrendo Volte vida Não me deixe assim Não me deixe assim Por você morrendo Volte vida Não me deixe assim Por você morrendo O verdadeiro amor Voltou no tempo outra vez Desse amor que eu já tinha esquecido De uma vez Apenas o que restava Foram as doces lembranças Que foram se dissipando Pouco a pouco Com o tempo Mais um encontro Mais um encontro ressurgiu Algo assim inusitado Não fui eu que planejei Não fui eu que planejei Você também não tinha planejado Foi tudo como uma catarse Revivendo outra vez E de novo esse amor Encontrou você e eu E eu Foi tudo como uma catarse Revivendo outra vez E de novo esse amor Encontrou você e eu São as surpresas que a vida vive Trazendo pra gente E o destino Me trouxe você Meu maior presente Por isso não conseguia Te esquecer de verdade Pois lá no fundo Existia um pedaço De saudade Quais são as surpresas Que a vida vive Trazendo pra gente E o teu destino Me trouxe você Meu maior presente Por isso não conseguia Te esquecer de verdade Pois lá no fundo Existia um pedaço De saudade Pois lá no fundo Existia um pedaço De saudade Pela estrada Vai sozinho Caminhoneiro Sem mansinho Com a poeira Como o vizinho No seu peito Um baita carinho Pássio vai pela estrada Carregando a jornada Com a alma talhada A fé nunca abalada Heróis da estrada Vão seguir No horizonte Vão se fundir Com coração a conduzir Sempre prontos Sempre prontos a resistir O sol nasce Ele sorri Mas um dia Sempre ali Com esforço Sempre a mil Caminhando No seu perfil A saudade A saudade sempre aperta A noite é sempre incerta Mas a força é sempre certa E a coragem nunca deserta Heróis da estrada Vão seguir No horizonte Vão se fundir Com coração a conduzir Sempre prontos A resistir O sol nasce Ele sorri Mas um dia Sempre ali Com esforço Sempre a mil Caminhando No seu perfil A saudade Sempre aperta A noite é sempre incerta Mas a força É sempre certa E a coragem Nunca deserta Heróis da estrada Vão seguir No horizonte Vão se fundir Com coração a conduzir Sempre prontos A resistir Na vida nem tudo são flores Também há espinhos Mas se necessário Sim, se necessário Para você crescer E todas as vezes Que você se machucou Também encontrou força Para a luta vencer Para a luta vencer Para a luta vencer Ei, ou seja Para a luta vencer Para a luta vencer Para a luta vencer Ou seja, para a luta vencer Não perca a esperança Não tenha medo antes De espinhos pelo caminho Para a luta vencer Para a luta vencer Ou seja, para a luta vencer Para a luta vencer Para a luta vencer Ou seja, para a luta vencer Não perca a esperança Não tenha medo antes De espinhos pelo caminho Para a luta vencer Para a luta vencer Ou seja, para a luta vencer Para a luta vencer Para a luta vencer Ou seja, para a luta vencer O amor deixa a saudade que fica para sempre em um coração A saudade se faz presente Também as estrelas Também as estrelas Vem no jardim Que me fez relembrar o amor A flor vermelho Os cheiros e os cheiros e as flores E as estrelas As estrelas e os rios É o que nos faz reviver Esse amor Esse amor É o que nos faz reviver Quando knots Foi embora e não voltou Mas não E agora Me diga agora O que vou fazer Com essa distância e a saudade de você Como um pássaro voa de volta e vem aqui pra mim ver Voa de volta e vem aqui pra mim ver Como um pássaro voa de volta e vem aqui pra mim ver Voa de volta e vem aqui pra mim ver Como um pássaro voa de volta e vem aqui pra mim ver Voa de volta e vem aqui pra mim ver Como um pássaro voa de volta e vem aqui pra me ver Voa de volta e vem aqui pra me ver Um amor deixa a saudade que fica para sempre em um coração A saudade se faz presente em uma palavra, uma poesia, uma canção Ontem achei no jardim uma flor que me fez relembrar o amor A flor vermelha da cor da paixão Refleti a sua imagem como um coração Sabes que as cores, os cheiros e as flores te faz para sempre relembrar um amor Também as estrelas, as árvores e os rios é o que nos faz reviver esse amor O reflexo da flor me trouxe você junto a mim Tão sorridente de volta ao passado Vi você do meu lado E a lembrança em minha mente Sabes que as cores, os cheiros e as flores te faz para sempre relembrar um amor Também as estrelas, as árvores e os rios é o que nos faz reviver esse amor Sabes que as cores, os cheiros e as flores te faz para sempre relembrar um amor Também as estrelas, as árvores e os rios é o que nos faz reviver esse amor O reflexo da flor me trouxe você junto a mim Tão sorridente de volta ao passado Vi você do meu lado E a lembrança em minha mente Sabes que as cores, os cheiros e as flores te faz para sempre relembrar um amor Também as estrelas, as árvores e os rios é o que nos faz reviver esse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.